Seguinte, galera! Hoje estamos aqui em 4 youtubers pra poder testar esse montão de novas TNTs que foram adicionadas no Minecraft. Fala aí, Rubinho! Exatamente! Ó, ali na frente a gente tem as TNTs vermelhas, que são as normais, só que hoje tem muita TNT nova, né, Chicão? Ó, também tem um monte de baú ali com várias TNTs diferentes, eu acho, hein? Gente, várias TNTs? Como assim? Chega aqui pra vocês verem, ó. Vem cá, ó. Vem aqui, ó. A do morceguinho... Tá pegando fogo, bicho! Ó, pera, pera, pera. Essa daqui tá me assustando, essa óleo de explosão, porque se a TNT já explode, essa daqui tem mais explosão ainda, vai dar ruim. Com certeza. O olho do Rubinho não mente que ele tá assustado. É verdade, ó, azar. Para, para, para com isso, para com isso. Tem a outra aqui, ó. Voa passarinho e tem a TNT de gelo. TNT de fogo de artifício? Que isso? Que louco! Que maneiro! É ano novo, é ano novo, já é Natal, né, a busquinha já é... Sabe, o canal não canta, miséria! Ó, será que essa TNT aqui explode, tipo, vários? Vamos testar, vamos testar daqui a pouco. Vamos testar ela. Ó, tem essa arremessável. Ultra TNT. Ó! Douradinha! O que é isso? Douradinha, vai. Não, essa daqui é do Chicão, só pode ser esse dele que colocou essa. Como que é o nome dessa? Eu, eu? O que que foi eu que coloquei essa? Para aí, Chico, para aí, Chico. Ó, essa aqui, ó, a segunda tá escrita aqui, ó, é a netherística e essa daqui é a enderística. Ah, entendi. Ó, pra falar, você tem que falar grosso e estufar o peito, só não pode falar aquele tema. Entendi. Ó, antes da gente testar, galera de casa, você tem que deixar muito like no vídeo de todo mundo, se inscrever no canal do Razor, do Rubinho, das Oxes e do Chicão, né, galera? É isso aí, galera. E depois comenta aqui embaixo qual foi a TNT que vocês mais gostaram desse vídeo. Isso, exatamente. Olha, tem um segredo aqui para a gente poder acender as TNTs, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó, só pegar aqui a pederneira, ó. Peguei uma para mim. Peguei para mim também. Boa, pega aí. Vamos escolher agora a outra coisa primeira, ó. Ó, eu acho que a gente devia começar daqui, ó, do morceguinho. O que vocês acham? Pode ser, pode ser. Vai, vai, vai. Fechou, fechou. Ó, peguei uma. Será que vai funcionar isso aqui? Peguei dez. Peguei três aqui, ó, vamos lá. Ó, vamos vir para esse lado, ó. Pode vir para cá, eu acho. Boa, boa. Cuidado com essa TNT normal aí, hein. Então, cuidado. Cara, cara, tem um morcego aqui na... Passou! Esse fugiu, cara. Nossa, olha que da hora. Coloca no chão aqui, olha isso. Olha a cabeça do morceguinho. O que acontece? Porra, muito! Quem acendeu? O que vai fazer? Que da hora! Que legal. Nossa, acende tudo. Vai, que legal. Rubiu Batman, Rubiu Batman. Agora vai fazer o exército de morcego. Olha isso, travou tudo! Meu Deus! Quanto morcego, meu Deus! Cara, eu gostei dessa. Tá chovendo fogo! Olha só! Nossa, tá lá no chão. Você é louco, meu. É dia das pruxas hoje. Tá travando tudo. Galera, isso daí é bobo para fazer trollagem, né, na casa de alguém. É verdade! Nossa, que real, gente! Caramba, olha quanto bicho pegando fogo, galera. Gostei. Nossa senhora, tá pegando fogo mesmo? Vou sair daqui. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Eu já até saí daí, já. Eita! Vai, bora, vem pra cá. Não, não acende mais, não! Tem muito monstro. Vamos testar outra TV agora. Tá, vamos pegar aqui. O que vocês acham? Do fogo, do fogo. Acho que é boa. Tá pegando fogo, bicho! Vou pegar só uma, só. Só uma? Laranja, isso aqui é laranja, hein. Ó, vamos ver essa daqui. Periculosa. Cadê a galera do fogo? Aqui, vamos acender aqui, ó. O que vocês acham? Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Tá, pode ser. Aqui, perto da galinha. Rodinha a galinha, rodinha a galinha. Dá pra ver se ele tá indo até no final do mundo agora, né? Não, ele já acendeu! Corre! Nossa, vai explodir tudo. Nossa, eu tô aqui na frente. Eita! Ué? Nossa, eu tô um pouquinho todo. Ah, é um pouquinho, vai. Ah, não é tão boa assim também. Ela é legal. Vamos lotar isso aqui, então. Vamos lotar isso aqui, então. Nossa. Toques, não era pra acender ainda, não! Nossa, vai explodir demais agora. Nossa senhora. Ah, foi ainda... Mas não dá dano, gente. Não dá dano de explosão. Não dá dano? Sério? Verdade. Não, só dá repulsão. Ah, é verdade. Não dá dano. Mas o fogo tá com fogo, né, galera? É, mas... Ô, gostei. Essa é boa também. Cara, eu gostei dessa também. Curti. Sai, Chico, sai daqui. Eita, vai... Calma, sai. Olha o churrasquinho das Oques agora. Nossa, filé mió agora. Nossa. Filé mió. Ô, virou ruim, galera. Olha o tanto de morcego que tem aqui, ó. Olha o tanto. Nossa, mano. Tem muito. Pra cá, não sabe de quem? Do Chico. Culpa do Chico. Fala mesmo. Fala do Chico. Botou 10 milhões de TNT de bicho aí, ó. Nossa, eu sou o Batman, né? Sabe o que a gente podia fazer? Sabe o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Dividir duas duplas. Aí, dois pega essa e dois pega essa. Pode ser, pode ser. Tá, vai. Eu quero essa aqui. Boa vez com a moda. Vou querer da boa vez com a moda. Tá, vou pegar a cola. Vou pegar aqui todo o bolo com o raso. Dá uma olhadinha nessa daqui, olha isso. Parece nuclear, essa daqui. Nossa, me dá um pouquinho dessa também. Ai, até olha a explosão. Ai, eu peguei um pouquinho das duas, Rubinho. Não resisti. Também, também, também. Parece nuclear, mas é nuclear. Acho que é bom a gente ir longe, hein? A gente ir longe, longe. Vem cá, vem cá. Mano, nuclear. Não, mas dá não. A gente tá com um pedaço nuclear. Ó, quando for explodir a nuclear, explode um pouquinho de cada vez. Não, o raso já acendeu. Ele já acendeu, velho. Vai explodir muito. Vai explodir tudo que a gente criou. Vai explodir muito. Nossa, certeza. Nossa, galera. Nossa, mano. Que que foi isso? Chegou até aqui. Mentira. Tá chegando aqui. Venha no spawn, mano. Gente. Cara, entra no criativo todo mundo. Pera, vou colocar todo mundo no criativo. A gente não andasse rápido pra lá e explodir tudo. Olha isso. Quê? Que que é isso? Explodiu demais. Carroco. Essa TNT deveria ter sido proibida. Quem que acendeu isso daí, hein? Foi você. Foi você, meu. Tô pegando um fogo aqui na base, meu. Não, não foi. Cara, que coisa. Vamos deixar o raso longe da TNT, certeza. Chegou aqui no spawn também? Meu menino. Chegou. Chegou aqui o TNT. Pior que, tipo assim... Nossa, acabou as etiquetas. Acabou com o TNT. A gente não sabe qual é qual agora. Cara, deu ruim. Eu tinha uma honra fazendo esse negócio. Ó, vamos pegar as outras. Vai, vai. Não deixa abalar. Não deixa abalar. Pera, pera, a gente nem tem o Bob Esponja, galera. Tem o TNT do Bob Esponja aqui, ó. Vem cá. É verdade, tem o Bob Esponja. Acende longe, hein? Olha ali, olha ali. Vamos ali pra cá, ó. Não, está ali longe, Nitor. Será que essa aqui vai sair o Bob Esponja dando... Ah, não. Se sair aí vai ser engraçado. Vamos ver. Eu acho que vai transformar tudo em esponja. Eu acho. É. Ué. Ou não, né? Coloca na água, já sei. Coloca na água, coloca na água. Ah, não. Tá conseguindo baixo da água, faz sentido. Vamos ver. Cadê? Quem tem? Aqui, ó. Coloquei, hein? Cadê que colocou? Será que vai secar toda a água? Cadê que colocou? Cadê que colocou? Cadê que colocou? Cadê que colocou? Ah, que maneiro, galera. Nossa, que top, cara. Olha lá isso, velho. Ah, essa é boa, hein? Essa é útil. Gostei, gostei dessa, hein? Essa dá pra secar, né? Vai construir alguma coisa só com essa DNT. Vai te mano, vai te mano. Nu, agora vai secar tudo. Nossa. Olha essa, aí o Bob Esponja, galera, aqui, ó. E? Peraí mesmo, tá aqui o Bob Esponja, aqui, ó. Aqui, ó. Vamos secar a gravata dele. Ó, vamos testar essa daqui Que é a de shaker, de levitação Qual que é? Tá onde? Tá aqui, ó, tá aqui na minha mão, ó Aqui atrás, ó Mas tem que estar no game mais zero, né? É verdade, pode ser mais... Será? Será? Tá, então vou colocar aqui, ó Beleza, agora tô no zero já Cadê vocês? Calma aí, tô chegando Queera aí, Rubinho, queera aí, Rubinho Mas vem, mas vem O que será que vai acontecer, hein? Não! Não, não põe... Ixi! Nossa! Você tá voando Olha que da hora! Ué, bota mais Pera, eu entendi, eu entendi o que é que ela faz É tipo assim, se você quer acertar Sei lá, em um lugar alto, explodir, entendeu? Ah, entendi, pera aí, ó Bota aqui, perto dessa pedra aqui, ó Pera aí, eu vou fazer uma torre aqui, ó Isso, boa, boa Vai, Zox, sobe Boa Ó, vou colocar aqui Vem, Zox, pra você ver Ah, não subiu? Ué, o que? Ué Ficado cascada, será? Nossa, caiu tudo É, bota aqui, ó Bota aqui, ó Deve ser, pera, deixa eu pegar mais lá que eu trouxe só duas Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó Tem aí, boa Vai, Chico, bota aqui, ó Vai, Chico, ó Subiu! Agora eu fui Subiu! Nossa, ela não pode ter acusado em nenhuma parede É verdade Nossa, parece que eu fui pra ele, hein? Agora, pera, pera Bota uma aqui no chão, Chico Bota uma no chão Fica aí sim, acende Será que vai dar certo? Não dá, não dá Pega aí, pega aí, eu joguei aí, ó Vou pular, hein? Nossa Pegou bem no ar Boa, gostei, gostei Ó, vamos pegar a próxima Qual que tem aqui? Vamos lá, vamos lá De gelo Uh, de gelo deve ser boa, hein? De gelo? Let it go do Frozen Ah, verdade Tá aqui, ó Tá aqui, ó No último baú aqui, ó Esse último? Tá Pega aí, pega aí Uh, já sim A gente pode colocar nessa floresta aqui, ó Vamos tentar botar também nessa água que tem aqui, ó Vem cá, chega aqui, ó Será que vai dar certo isso? Vamos botar aqui pra ver se congelar Cuidado! E se congelar tudo o spawn? Vamos ver Vai congelar tudo, né? Nossa, quero ver se congelar o spawn Nossa, ainda saiu Nossa, nossa Mano, é muito legal Essa é da hora, hein? É o olá, assim Gostei Oi Ô, ursupolar Ursupolar bate? Ai, bate! Acende aí, Sox, acende aí, Sox Você acendeu? Tá sem como? Eu não toquei nem o meu Olha que legal Chuveu agora, giro Vocês viram? Cadê? Nossa Gente, vou virar a parte Teus polar quer comer eu Eu tô com dois coraçõezinhos só Nossa, que dá Ô, esse daqui causa uma doideira, hein? Esse causa uma doideira Tem aqui já É louco, mano Ah, me mataram Me mataram Me mataram Nossa, o tanto de ursupolar Eles estão bravos Meu Deus Não tem ursupolar Tá, galera Agora Tem essa aqui, ó Essa aqui parece normal Mas Eu não sei como funciona não, viu? Olha o nome dela Trove Como é que é? Trove É Trove Moça Não dá pra jogar ela Caralho É essa que joga Não, Zoxx Peraí, peraí, peraí Vem cá, galera Vem cá Afasta todo mundo daí Cabeçuda, para Vem pra cá Vou fazer uma guerrinha Não, Zoxx Pera Vem cá, Zoxx Vem cá Tô chegando Vem cá, vem pra cá Tô indo, tô indo Todo mundo manda de dois paus Por favor, hein? Aqui, ó Vem pra cá Acho que é melhor pra cá Mais pra trás, ó Três, dois Ah, muito? É, acho que é melhor Acho que é melhor Aqui, ó Vem Aí, vai Aí, boa, Rubinho 3, 2, 1 Valeu Começou? Ai, cai na água Não? Segura essa aqui Ó, esse deck dá pra fazer um minigame legal, hein? Seu cabeça quadrada Cadê o 6? Levitação Aí, ó Ai, corre Ai, morri Toma, Rubinho Acalma, meu turno Lascou Corre pro spawn Ai, não Não, me mata, não Não, eu joguei Pulei na frente dela Sai, Rubinho Sai, Rubinho Não, para, Zoxx Vou morrer Ela quer matar Nossa, essa é legal, hein? Nossa, véi Deu dando no Rubinho ali Ai, vou virar pra cima Até agora, acho que essa aqui é a minha preferida A minha também, eu gostei Gostei muito dessa, já era muito divertida Ai, para, Rubinho Olha, dá pra jogar pra cima Que da hora Chegou o Chico pra roubar lá, ó Não, 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 não Acabou? Acabou? Acabou, acabou Não, meu carasso Não, eu joguei Não tem saída Não Não, não, não Não, não Não, não Nossa, esse é tão chico ainda Bora, bora pro spawn Então, tem essa outra lá agora Bora, bora, bora Caramba, a gente viu longe, hein? Meu Deus, olha Vai correndo Vai correndo Vai correndo que eu tô jogando Atrás das vacas Nossa Boa, agora Olha, tem uma da hora aqui Olha, essa daqui Essa daqui, ó É a Health TNT Essa aqui agora, Rubinho Ah, é verdade Tem essa charge, né? Caraca, charge Qual o significado disso daqui? Isso aqui é tipo Ela é mais explosiva Sabe aquele creeper Aqui, ó Ah, já sei Sabe aquele creeper que é assim, ó Pera aí Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar Não Como que ele é? Morri Nu Nossa Tá explicado É muito mais potente, vocês viram? Muito mais potente Caramba, imagina Já virei quase que eu largarei a cerveja Ó Nossa, ele é forte, hein? Essa aqui é boa, hein? Nossa Ah, já sei Ela é inspirada nesse creeper aqui, ó Pera aí, deixa eu criar aqui, ó É tipo esse creeper dentro de uma TNT, né? Então, é o creeper que tem, é... Olha, é bonito, ela abriu no escuro, velho Esse creeper aqui, ó Esse creeper aqui, ó Aqui, 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 ó Nossa, cadê ele? Aqui, ó, já vira esse creeper, ó Ah, já, já, já Acendi ele Pera aí, pera aí Pera, 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 pera Deixa eu te colocar de novo Pera aí, eu tô pegando fogo, mano Calma aí O Chico, o Chico Nossa, eu virei pra... Nossa Muito bravo, velho Boa, boa, boa Vamos testar essa health aqui, que é da saúde Essa deve ser de vida, né? De vida, é, deve dar vida É, ó, vamos brigar aqui, vem cá Dá tapa em mim Pera, pera, vamos pra longe Vamos pra longe Briga comigo, briga comigo aqui, ó Me bate aí Boa, boa Agora, acende Será que ela vai dar vida? Tomara Não! Ela é da vida, mano Ela é da vida? Ela é mó bonita, né? Tem o coração meio quadriculado Então, olha que da hora É OP demais essa Caramba Nossa, imagina Ai! Ai, dá vida logo Imagina que eu vou morrer Nossa, quanto bicho Ativa, ativa, ativa Aê! Eu sou ativador Ela é muito OP Porque, tipo assim, ela mata os mobs E dá vida pra gente Ela não mata o mob não, vinho Mata, mata assim, ó Acho que dá vida Que ataque? Ah, eu acho que dá vida mesmo Dá vida, mano Vai, vai, vai Fica aí, Chicão Fica aí, Chicão Aê! Fica aí, Rubinho Fica aí, Rubinho Fica aí, Rubinho Ó, vamos testar Essa do Nether Vamos testar do Nether? Nether TNT Vamos lá Ó, com certeza vai transformar tudo em Nether, eu acho É, vamos pra longe Vamos pra longe Essa aqui deve ser tipo aquela do gelo, né? A Elsa do Frozen Incrível Ai, eu acendi aqui sem querer Ferrou E agora? Cadê o Ela? Tá com a cena em dois, Chicão? Bom, olha lá É tipo a do... Olha lá, que da hora Incendi aí, Chicão Ela virou um bioma Eu tô sentindo Vai, vai, acendi tudo Pã-pã-pã-pã-pã Põe aqui, põe aqui Pã-pã-pã-pã Ai, morri, mano Nossa, que da hora Cara, eu quero pegar aqui, socorro Socorro Cara, eu quero pegar aqui, ó Nossa Olha os bichos aqui Tem um monte Não odeio não Você tá noido Sai, só Sai, só Sai Nossa, não dá pra acertar Eu vou aproveitar Vou acender a do The End também Olha que épica Alguém passou voando E caiu com tudo no chão Não sei quem foi, não Foi eu A Dox me derrubou, Zé Ruela Olha que da hora esse aqui Olha que legal, mano Transforma tudo em The End Nossa, quase que eu morri Caramba, e traz os bichos de lá também, ó Podia trazer o Ender Dragon também, né Tipo assim, ó Ender Dragon Nossa, que droga, velho Alana tá aqui, ó Deu ruim, deu ruim Nossa, corre Nossa, eu vou matar dele o Drago agora Cadê? Cadê? Zox, droga Droga uma dessa Agora assiste tudo aí, Rubim Vai, 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 vai Droga bem no chão, Rubim Nossa, não dá pra nada Como vou ter em TNT agora? Nossa, mano Spawn já era Ah, não Eu joguei sem querer É, mano Ela é ruim Ela é bicho aqui Não mandando Cara, eu gostei muito Dessas TNT Vocês gostaram? Eu também gostei pra caramba Eu gostei demais Nossa, achei muito top, cara Qual foi a preferida de vocês? A de jogar A minha também acho que foi a de jogar Porque eu gostei Porque dá pra fazer guerra Nossa, ó E se a galera quiser Que a gente faça uns minigames Com essa TNT Tem que deixar muito like aí embaixo Se inscrever E cara, olha o turno de morceco Que tem aqui Nossa Então é isso Falou, galera E até o próximo desafio Falou, galera E até o próximo desafio Tchau, tchau.